O anjo de Deus traz a espada de fogo Que desfaz as angustias e nos traz o renovo Não se pode calar o fulgur de sua glória Ele é o poder, anjo que nos dá vitória O anjo de Deus sabe tudo em tua vida Conhece suas mágoas, vê tua alma abatida Ele traz em suas mãos o mistério escondido Pois você, meu irmão, a Deus fez o seu pedido Esse é o anjo de Deus, então O anjo de Deus guardou tua oração E trouxe pra nós poder, vida e luz Contemplo, irmão, o anjo na visão O anjo de Deus é o Senhor Jesus O anjo de Deus entra agora em tua vida Vai limpando tua alma Retirando a ferida Que te traz e ador Muita dor e amargura O anjo te trouxe fé Muito amor, muita ternura Esse é o anjo de Deus Esse é o anjo de Deus, então O anjo de Deus guardou tua oração E trouxe pra nós poder, vida e luz Contemplo, irmão, o anjo na visão O anjo de Deus é o Senhor Jesus Contemplo, irmão, o anjo na visão O anjo de Deus é o Senhor Jesus Contemplo, irmão, o anjo na visão O anjo na visão O anjo de Deus é o Senhor Jesus O anjo de Deus é o Senhor Jesus